Hoje estaremos aqui às 14 horas na Câmara Municipal de Caicó realizando mais uma audiência pública voltada à proteção da criança e adolescente e dessa vez o nosso tema será Proteção Social contra o Trabalho Infantil visando fortalecer essa rede de proteção que temos em Caicó envolvendo diversos órgãos e instituições buscando sempre dar amparo e ver a situação da criança e nosso tema hoje será voltar especificamente ao trabalho infantil já que dia 18, dia 12 aliás será o dia nacional de combate ao trabalho infantil e a Câmara Municipal de Caicó está imbuída nessa responsabilidade de estar presente nessa luta para que o trabalho infantil seja erradicado no Brasil e principalmente que tenhamos a proteção social das instituições e dos órgãos públicos de uma forma que as crianças recebam esse amparo para que não seja necessário trabalhar, até porque criança precisa ser criança um abraço aqueles que queiram participar será um prazer de estarmos aqui às 14 horas na Câmara Municipal de Caicó muito obrigado a Câmara Municipal de Caicó e a Câmara Municipal de Caicó e a Câmara Municipal de Caicó e a Câmara Municipal de Caicó